Opa, galera da internet! Seja muito bem-vindo ao nosso chá da tarde, ou da manhã, ou da noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Um quadro onde tomamos um chazinho, já pega o seu aí, jogamos jogos fofinhos e relaxantes. Às vezes, não tão relaxantes assim. E o jogo de hoje é Ovelhas Felizes. Mano, muito fofinho. Olha essa ovelhinha bebê dormindo aqui em cima do botão do play, não dá vontade de pegar ela e fazer assim. Que coisa mais bonitinha! Tá, esse jogo é fofo mesmo, não teremos surpresas horripilantes dessa vez, eu acho. Não, não teremos mesmo. Não é terror, apesar de que a gente vai explorar as ovelhinhas pra ganhar dinheiro. Basicamente isso. Temos aqui ovelhinhas, mas a gente vai cuidar delas. Olha, elas tão mimina. Acorda aí, filho. Bevida a sua fazenda. Relaxe, atendendo as necessidades das ovelhas. Crie e venda seus próprios produtos e expanda o seu negócio. Tá, elas tão mimindo. Alimenta as ovelhas. Já acorda assim, morrendo de fome. É igual eu. Meu Deus do céu, já saiu os totôzinhos. Aguinha, aguinha pras ovelhas. Ah, outra aqui é a aguinha. Tem que encher aqui, enche e dar água. Ela quer garrafa? Ela tá querendo, tá querendo leite. Quer dizer, ela tá querendo tirar leite. Vamos comprar as garrafas pra ela botar leite. Aqui ó, enche de leite aí pra nós. Que da hora! Temos leite aqui. Já quer mais água. Já desidratou, toma mais aguinha. Eu só tenho um balde, eu devia comprar outro, não? Ela tá lascar, eu não tenho. Tá, a gente não pode comprar outro balde aí. Ah lá, mimiu, que bonitinha aqui ó, aguinha pra tu. O que eu faço com esses totô e esses leite aqui, mano? Eu quero vender isso aqui. Dia 1, já foi. Meu Deus, eu tenho que plantar a comida delas. Solo, solo, preciso de solo. Vou plantar aqui assim ó. E a gente tem que comprar semente também, pra plantar a comidinha delas, mano. Tá estranho que tem que crescer, ele cresce naturalmente. Eu molhei o solo. Acho que não, acho que a gente tem que ficar molhando ó. Eu só tenho um balde pra fazer tudo. Meu Deus, será que esse trigo cresce até elas acordarem? Graças a Deus. Cresceu, cresceu, cresceu. Vou comprar mais sementes. Dá pra gente comprar comida também, mas é melhor plantar, né galera? Dia 2, aqui as beijinhas, elas tá querendo que corte o cabelo delas. Cheers. Ah, a gente vem aqui e corta. Ai, que bonitinho, mano. Ai, meu Deus do céu. Ai, olha lá. Que gracinha. Ah, não. Ai, meu Deus, que bonitinho. Ela fica peladinha. Ah, não. Olha aqui os pelinhos. Como é que vende? Quero vender isso. Vai dar um gebão. Tá, eu preciso de dinheiro, ô jogo. Como faz? Por favor. É aqui em cima. Ah, vendendo tudo. Eu consigo dinheiro. Boa. Agora eu consigo comprar uma parada de fazer a manteiga. A gente bota o leite, é isso? Ah, estamos botando o leite aí. Acho que vai enchendo, né? Aí a gente fica com as garrafas aqui, pelo menos. Olha lá, galera. Tá vestindo sozinho ali. Olha que doideira, velho. Olha lá, acordaram aí, ó. Vamos aqui, fiotas. Ah, que manteiguinha. Eu vendeu essa manteiguinha aqui. Ó, 10 dinheiros. Só achei que ia ser mais. Mas tá bom, né? Fazer o quê? Ah, coraçãozinho. Ela me deu um coraçãozinho. Ela me ama. Ah, ela me ama. Tem como fazer carinho. Carinho, carinho, carinho. Dá pra juntar as duas? Porque eu não fiz antes. Galera, um bebê. Que bom, um bebê. Ó, não. Ó, não. Ela quer uma injeção. Medicine. Aqui, ó. Medicine. Deve ser isso. Aqui, medicine pra tu, neném. Na bom dia. Ai, que fofinha. Ela quer uma garrafa de leite. E agora? Me transformei tudo em manteiga. Dá pra esperar os pais acordar? Acho que não, véi. Eu vou ter que comprar o leite, mano. Comprei o leite, véi. Caro, caro, tá? E esses cocô aqui, dá pra vender? Eu tô vendendo é tudo. Não, me deu zero dinheiro. Não, não é possível. Deve ter como fazer esterco ou algo assim com esse cocôzinho. Aí, ó. Vocês querem comida? Vocês querem corta o cabelo? Vão cortar cabelo e comer ao mesmo tempo? Toma, patu. A pichuquinha aqui tá querendo leite. A pichuquinha. Outra quer água. Calma aí que eu sou uma só. Ai, eu fico nervosa, galera. É muita coisa. As bichinhas pedem coisa o tempo todo. Um tanto de cocôzinho que tá juntando aqui. A gente vai fazer adubo depois. Ai, será que se eu vender esse espelhinho? Essa manteiguinha? Dá pra comprar composteira? Não deu ainda. Será que se eu vender o trigo? Quase dá, hein? Acho que eu vendei, galera. Agora dá pra gente comprar. Isso. Boa. Pra gente botar os totôzinhos aqui dentro. Eu tinha que organizar essa fazenda, né? Não vai estar sendo possível, não, galera. Desculpa aí a galera que tá com o toque vendo uma bagunça aqui. Não repara, não. É que é assim mesmo. Vou comprar esse saco aqui que eu acho que é de colocar o adubo. Boa. Boa, galera. Doze? Nossa, que beleza, velho. Gostei. Agora a gente compra mais semente. Pra as bichinhas não ficarem sem comida. Água aqui. Beijo de água aqui. Bota os totôs tudo aqui, ó. Boa, já dá pra encher mais um, será? Não, fertilizante pra gente comprar é 24 dinheiro. Eu vendo a doze é outro. Nossa, que absurdo. Dá pra encher aqui de novo. Eu vou é usar esse fertilizante aqui. O que que acontece, hein? Ficou com a estrela ali. É premium. Será que vai me dar o dobro de trigo? Seria bom? Ai, galera, parece que deu um tanto de trigo mesmo, velho. Ai, é um coraçãozinho. Eu não aguento. É muito fofo. Ai, elas estão com o coraçãozinho. Eu sou uma ótima mãe de ovelhas. Nossa, galera, eu tô passada. As ovelhas não estão com o coraçãozinho porque elas me amam, não. É porque elas querem cruzar. É porque elas se amam. Eu acho que é porque elas estavam me amando. Ela quer leite agora. Então eu vou ter que comprar, né? Eu não tenho dinheiro suficiente. Calma aí, neném. Vai dar. Vou ter aqui o trigo e pronto. A outra já acorda querendo leite. As duas? Não, a outra já cresceu. Ela quer água também. Todos querem água. Cadê o totô? Dá pra fazer mais fertilizante. Eu vou usar esse fertilizante. Eu achei ótimo usar ele. Dá mais trigo. Galera, eu consegui passar de 75 dias até 87. Agora eu vou montar um negócio de lã. É o seguinte, essa lã aqui é suja, né? A gente tem que comprar uma máquina. Uma máquina não, né? Isso aqui não é uma máquina. É um trem de la... A bacia de lavar lã. Antes de vender, a gente passa ela aqui, lava ela aqui e ela vai sair mais limpinha. E também tem essa secadora de lã. Eu acho boa a gente comprar, velho. Boa. Ai, tem como a gente plantar outras coisas agora. Cenoura e tomate. Vamos comprar mais solo. Mentira, porque eu só tenho 17 de dinheiro e não dá. Eita lasqueira. Cordaro. Cordaro as bichinhas. Aí, ó. Toma pra tu, toma pra tu. Faz água. Deram lã ali, galera. A gente pega a lã e bota aqui pra lavar. Que doideira, velho. Muito movimento no jogo. Saiu a lã limpinha. Bota pra secar. Aguinha. Vamos transformar esse leite aqui em manteiga. E esse também. A lã tá limpinha agora. E quanto custa? 20? É o dobro? Eu acho que é o dobro. Os bebês cresceram e agora eu consigo comprar mais solo. Pra gente plantar tomate e cenoura. Dá pra pôr do ladinho? Não. Fica assim meio engraçado. Semente de tomate. Vou plantar tomate e cenoura. Será que elas comem isso? As ovelhas. Agora são dois solos que a gente tem que aguar e quatro ovelhas pra dar água. Tudo com balde só. Eu não achei pra comprar. Galera, agora acabou o trigo. E eu só tenho uma cenoura e tomate que eu vendi o resto. Vou ver se elas comem. Elas não comem. Isso daqui é pra vender mesmo. Eita lasqueira. Vamos crescer isso aqui rápido. Tá, enquanto isso elas querem que corte o pelo também. Justo. Vamos cortar. Bom que eu coloquei o fertilizante. Daí vai dar mais trigo. Bonitinhas. Aparentemente dá pra gente colocar as lãs secas em sacos. Ih, quanto que isso vai custar? 30. Boa. Só que os sacos são caros, né? Tipo, 7 e quanto, filho? É caro também. Ai, dá pra gente plantar outras coisas agora. Batata e cenoura. Isso daqui eu vou vender, porque elas não comem. Ficou complicado, né? Eu tenho que plantar mais trigo falando isso. Meu Deus. Meu Deus, galera. Nem acredito que essa hora chegou. Essa parada aqui vai fazer elas tomarem água sozinhas. Eu não vou precisar dar uma por uma. É só encher de água. Tá, a gente tem que encher bem, né? Vamos encher bem. Tomara que dure bem isso também. Carreira, né? Cadê essa cebolinha? Ó, dinheiro temos, tá? Dinheiro nós temos. Olha. Não, peraí. Elas estão tomando. Elas estão tomando. Elas tomam de longe. Pera, elas tomaram. Elas tomaram, né? Elas fizeram... Tá, não preciso me preocupar de dar água pra elas. Só comida. Boa. Nossa, que beleza, menina. Ai, tô muito feliz. Tem de comida também, tem de comida também, tem de comida também. Eu nem tô acreditando. Ai, que coisa boa. Nossa, agora a gente pode ter ovelha demais? Elas vão comer e tomar água sozinhas? Perfeito. É só dar as garrafas pras bichinhas aqui, ó. Nossa. E cortar os pelos delas. Só isso. Butchery. É... O quê? Um cutelo? Não era um jogo fofo, relaxante? Não, velho. Vem disso aqui. Vem disso aqui. Não. Galera, não. Mano, não é possível. Que é o que eu tô pensando. Que a gente vai... A gente vai vender a carne das ovelhinhas. Não era um jogo fofo. Me prometeram um jogo fofo. É pra eu fazer isso? Não sei que eu faço isso no Minecraft, mas... Mano, eu me apeguei a elas... Por onde que elas fazem? Elas são muito fofinhas. O que é isso? A pele, o estômago e as carnes. E aparentemente tem como a gente cozinhar as carnes numa campfire. Tem outras carnes aqui. Deve valer mais dinheiro. Uma é só três dinheiro. Tipo, uma coisa horrível dessas tinha que... Sei lá. Valer nada, né? Na verdade, não ter dinheiro que pague isso. Eu não sei o que dizer. Eu não tava esperando isso no jogo. Achei que a gente só ia cuidar delas de um leitinho. E tava bom, sabe? Vem, meu estômago. Vem, 15 dinheiro. Quer dizer, a pele, sei lá. Na pele tá aqui. 20 dinheiro. Vem, a sovelhinha, ela tava dormindo, sabe? Sem nem o que dizer. Tô chocada. Não esperava isso do jogo. Socorro. Por que algum dia eu vou jogar um jogo fofo que não vai me traumatizar? Agora que eles liberaram pra eu comprar dois baldes, galera. Olha que coisa boa. Finalmente. Ai, acho que pra vender a gente pode só clicar aqui. Não precisa ficar arrastando. Isso facilita a vida. Galera, sem mais crueldades, agora a gente apenas assa pão. A gente faz a massinha aqui com farinha e água. E bota aqui, ó, pra assar no forno. Ai, que bonitinho, bonzinho. Doze quanto, fio? Bom? Deve ser chique esse. É pão gourmet. É muito caro, isso é dor. Pronto, vem ter pão suficiente. Alguiente. Organizada pode ser que minha fazenda não tá, mas que minhas ovelhinhas são a coisa mais fofa que você já viu hoje. Pode falar que são. Olha essa daqui, peladinha. Bom, galera, este é Hap Chips. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Mano, esse jogo é muito viciante. Dá vontade de completar as quests de tudo, pra poder comprar tudo. Olha, falta muita coisa ainda. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like, se você já jogou, me conta aí nos comentários. Até a próxima, falou. Tchau, pessoal. Foi muito bom cuidar de ovelha com vocês hoje. Tchau.